Não se tome o nosso coração, e dizem Deus que também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não teria dito, eu vou, eu sou o meu lugar Ele te ama, ele te ama, ele te ama, ele te ama Ele te ama, ele te ama, ele te ama, ele te ama Ele te ama, ele te ama Eu disse não se tome o nosso coração, e dizem Deus que também em mim Não se tome o nosso coração, e dizem Deus que também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não teria dito, eu vou, eu sou o meu lugar Ele te ama, ele te ama Ele te ama, ele te ama, ele te ama Da Home Studio Mixon, da cidade de Pagano, Sena Eita, maravilha